Mas aí perdeu, Rogério esperto, Edson Ratinho, tá bagunçado a zaga do esporte, olha o cruzamento Voltou nele, lá pra dentro de novo, tira o capitão, afastou o Dorval Vem Rogério, condição legal, na cara do gol de Gajuno Gol Do Joinville Aos 38 minutos do primeiro tempo Sai na frente o Joinville, aí o lance, ó, na blitz do Jack, o Dorval tirou Ganhou o Rogério, mandou pra área, veio de trás o Edgar Júnior no peito, bora pro fundo do gol, pra abrir o placar pro Joinville Eu falei, tava bagunçada a zaga do esporte, o Joinville manda pro gol, abre o placar Um pro Joinville e zero pro esporte É o Joinville e vinha chegando, ele já tinha chutado outras bolas antes em direção ao Danilo Fernandes Que tinha feito defesas, não tão difíceis Agora a cabeçada do Rogério pega a defesa saindo Não só o Matheus Ferraz da condução Obrigado